Música Deze deuren staan nog open O, ja, sta af, ja Ik ben in de vee Uit, uiteen, uiteen E friendly En uiteen Ah! 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 Uh! a melhorar até o momento vai lá a melhorar a melhorar o que? é mesmo? não, não é? é só uma corrida é só uma corrida eu vou fazer um o urn o que a melhorar e o que? é um do que? a melhorar a melhorar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL